Olá a todos, eu sou o Matheus Castro. Zabumba, eu sou o Marcos Castro. Pra compensar a velocidade do Matheus, eu falei devagar. Cheguei nessa porra, Fred Mascarenhas, que eu passo muito rápido, mais rápido que todo mundo. Fala, rapaz, aqui é a Rafa Estuda, te controlando o carrinho que vai ganhar essa corrida de hoje. E agora a corrida é pelas cidades. Porque as outras não são. Uou, o que houve aqui, gente? Já começaram sabotando você, hein? Já chegou dando estrelinha. Essa pista é marota, hein? Já senti que tem uma ruída. Informativo, GTA. Cara, eu tô com um Zentorno muito bom. O Zentorno é o segundo carro mais caro do jogo, pelo que me consta. Qual é o primeiro? Eu acho que é o segundo carro mais caro do jogo. Fred Mascarenhas trazendo as trívias de GTA. Muita informação, muita curtição e muita alegria nesse gameplay. É o Gameplay Station. Chavão de rato, porra. Tem dia que você fez, você fez um trocadilho aí. Ele fez um trocaralho. É de tocarilho. E agora a gente tá nessa pista aqui, personalizada, batendo. Porra! Eu acho que machuquei a lataria. Mas essa pista é personalizada. O que que tem com essa pista, hein? O que que tá havendo? É... A curva aqui, ó. A curva aqui, ó. Por um instante, o Studort parece imitar o vinheteiro. E por que que vocês tão fazendo voz de... Eu não tô fazendo voz. Minha voz sempre foi assim. Vim ter um abraço. Mas eu só posso revelar a minha voz como eu tô no Gameplay. Normalmente eu tenho que fazer aquela voz. Opa! Cara, que eu fui passar na feira, devo buscar a estuda. E assim que você está sendo em casa. Mantenha a senhora do Triângulo. Triângulo! Parou pra tomar. Vai no banheiro, o Studort. O Studort já não se botou pra apertar. Não, é o instrumento musical que eu vou tocar. Agora vai, vai, vai. Agora começou a correr. É, peraí que eu quero começar direito. Não, não começou. Eu vou voltar, peraí. Vai Triângulo, cara. Segura o Triângulo. Você ganha mais tempo no Triângulo, cara. Peraí, vou no Triângulo. Não vai. Ei, obrigada. Calma, agora sim. Eu adoro vocês. Vai, agora vai. Agora começou. Vamos lá. Vamos lá, gente. Tô muito empolgado. Cara, se isso existisse no mundo real, eu faria. A pista... Deve ser o tanto quanto difícil de construir isso, né? Se você não tinha rampa, né? Eu morria. Eu fiz e não tinha rampa, mas assim, eu gostaria de ter um assento ejetor e um paraquedas. Aí quando eu chegasse lá em cima, foda-se quem estivesse lá embaixo. Eu ia morrer com o carro na cabeça. E agora? Que isso, cara. Boa. Altas emoções. Com estuda. Caraca, boa. Que isso, gente. Como é que buzina? Como é que buzina? É o L3. Peraí. A gente explodiu? Até o nível da bateria ficou baixo. Só abaixou o nível aí, hein? Baixou. Baixou o nível. Apareceu ali um sifo. Agora sim, ó. Porque eu... Ó, 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 ó. Ó, ó, ó. Tem que compensar. Vai, triângulo, triângulo. Peraí. Ah, não, não. Tá certo, é isso? Cai em pé. Nivela o carro. Que isso, hein? É pra nivelar o carro. Se eu cair em pé não explode? Não, não. Você não pode cair... Não pode cair de frente nem de costas que explode. De lado e de... E em pé não explode. Peraí, então. Peraí. Não é que ele quer cair e morrer todas as vezes. Ele quer pular de paraquê. Não quer o triângulo. Ele tá achando que é um... Eu apertei triângulo, nem vi. É um carravião isso aí. Cara, mas é meio ruim de ver a câmera dessa porra, né? Uou. Peraí. Volta. Peraí que eu vou conseguir. Não, cara. Mas não é aí. Tá errado. Pra quê? Tá bom, gente. Eu vou agora a Vera, hein? Eu tava só brincando, gente. Eu sou bom pra caralho nesse jogo. Tem que tirar, porque o looper ele não sabe. Aí. Agora eu entendi. Que frustrante. Ele voltou no mesmo lugar. Peraí. Eu vou na menor. Eu vou na menor. Pô, mas pra quê estilo? Pra quê estilo? Era pra enganar? É isso mesmo? Era pra mim? Era zoeira do level design? Não gostei, não gostei. Era zoeira. Lamentável. Lamentável. O jogo... O designer mentiu pra gente. Não, lamentável. Achei feio. Caraca. Brincou com o jogador. Ele deixou um bolo de chocolate com um quindinho do lado. É o tipo de cara que assim... Ainda bem que não é ele que faz o jogo. Ainda bem que você só faz o de usuário. Porque, porra... Ou a vendida do seu Manuel ou a destruída. A gente não gosta de barraca de fruta. Não adianta, né, Estudas? Eu não... Vai morrer. Caraca. Não, vai morrer. Vai morrer. Não, pra quê? Peraí. Peraí, peraí. Não, pra que isso, Estudas? Não, não tem graça isso. Não tem graça, não faz isso, não. Não faz isso. Não faz isso, Estudas. Ela vai emagrecer. Não faz magrinha se fizer isso. Não faz. Não faz. Deixa eu ver. Caraca, Matheus. Matheus é a voz da consciência. Essa sua frase. Isso eu tenho. Cara, parece o patatinho patatá falando. Só a voz da consciência. Tava caindo câmera lenta, né? Isso. Patatinho patatá no GTA tá muito errado. Cara, tá aí o gameplay que eu gostaria de ver. Patatinho GTA. Ia ser muito bom. Quase como a Sasha Gray de Burka. Patatinho GTA tá tá tá, né? Olha aí. Eita, opa. Eu tô em segundo, hein? Pô, Estudas, tu te viu a primeira vez. Opa, não, você tá em último. Não, você tá em ré. Tudo é uma questão de perspectiva, né? Uns vêm como copo cheio. Outros vêm como copo vazio. Eu vejo como segundo. É aquela história, né? Se for de ré, ele tá em primeiro. É verdade. É verdade. Você já falou isso, né? Ah, não. Não tava em gameplay. Não, não, não. Não, não, eu não vivo. E essas árvores? Não, não faz isso. Opa, quase acerta a chamar, olha. Fez bem, o ângulo desse velho. Não pode. Não, não vou matar. Parece que o Celsinho está só assistindo. Calma aí, gente. Então vamos falar que é dono de uma vez aqui. Ó, você tem ali, ó. Ó. Você tem ali que... 13 segundos pra terminar. Ah, tem tempo? Tem. Tem, que a pessoa tá ganhou já. Tá só esperando você. Caramba, então faz isso, faz isso. Isso, bonito. É, vai na feira. Eu quero recalchutar meu carro. Parabéns. Vamos agora, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não. Não, vamos lá. Se fosse o Fred teria passado. Se fosse o Fred teria passado. Olha a foto que eles colocam. Melhor ângulo. É. Um ângulo de 60 graus. Você vê que tem dois Cus o carro. O carro tem dois Cus ali. Então, foi mais uma corrida que a gente jogou. Student Run. Não foi tão feliz, mas Celsinho, FSP. Celsinho aí comemorando. É do comando de jejum. Merece nosso parabéns. Salva de palmas. Salva de palmas que ficou no vácuo. É. Clap, 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 clap. Clap, clap. Clap, clap. Clap, clap. Clap, clap.